O Presidente da República, João Lourenço, e a Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, já fazem parte da base de dados dos cidadãos nacionais vacinados contra a Covid-19. O casal presidencial tomou a primeira dose da vacina russa, Sputnik V, no início da tarde desta quinta-feira, no centro de vacinação Paz-Flor, depois de cumprir todos os procedimentos exigidos antes da administração desta vacina. À chegada ao local, fizeram registro folhos administrar da vacina e receberam o cartão comprovativo da realização deste ato, que garante o acesso à segunda dose. O Presidente João Lourenço e a Primeira-Dama da República cumpriram igualmente com o repouso de 30 minutos exigidos após a administração da vacina. No final, o Presidente reiterou o apelo aos países mais desenvolvidos e com maior capacidade industrial de produzir vacinas para o aumento da oferta, a fim de chegar a todos e a preços mais acessíveis, sobretudo nos países africanos, com menos recursos financeiros para adquirir aos preços estabelecidos neste momento. Ninguém se vai salvar sozinho. Ou nos salvamos todos, ricos e pobres, poderosos e não poderosos, ou ninguém se vai salvar. Esta é uma pandemia que, infelizmente, atingiu todo o planeta e, portanto, tem que se atender a todo o planeta. Entendemos que a população mundial é bastante grande, que existe, por enquanto, pouca capacidade de resposta da parte dos produtores, mas é preciso que haja esse esforço no sentido de que se aumente a oferta das vacinas e que cheguem aos beneficiários a preços acessíveis. O chefe de Estado disse estar otimista que o apelo dos que mais necessitam e têm menos capacidade seja ouvido, assim como na resolução deste problema brevemente, tendo em conta os esforços que estão a ser feitos para a aquisição de mais vacinas. Angola recebeu, no quadro da iniciativa da COVAX, pouco mais de 600 mil doses da AstraZeneca. Recebeu, de oferta do governo chinês, pouco mais de 200 mil doses. Temos recebido outras ofertas, até de grupos empresariais, em quantidades pequenas, portanto, à medida das possibilidades deles. Mas temos consciência de que o executivo angolano não pode confiar apenas naquilo que nos é oferecido. Temos que comprar vacinas. E esse esforço está sendo feito, apesar das dificuldades que existem. Angola tem 6 milhões de doses da vacina Sputnik V, que não são suficientes, segundo o Presidente da República, razão pela qual a medida que mobiliza mais russos financeiros continua a lutar para adquirir mais vacinas. Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, apelou a todos os cidadãos a dirigirem-se aos postos de vacinação para receberem a vacina sem qualquer receita. É mais um elemento de prevenção e, portanto, eu apelo a toda a população que venha apanhar a vacina. É mais um. É a máscara, é a lavagem das mãos com água e sabão ou a desinfecção com álcool gel, é o distanciamento social, portanto, mais um à vacina. No mesmo dia, o Vice-Presidente da República, Bonito de Souza, e o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, foram igualmente vacinados com a primeira dose da vacina Sputnik V.